Olá, caro aluno, na aula passada nós falamos que nossa mente tem poder infinito e nós que colocamos estacas que impedem o desenvolvimento do nosso cérebro e das nossas habilidades. Hoje nós vamos ver como é possível o cérebro se desenvolver melhor, ok? Vem comigo. Cara aluno, na aula passada nós falamos realmente do poder que o cérebro tem. Falamos que o cérebro realmente é infinito. E baseado no livro Tânia, que vocês já conhecem, existem dois caminhos para a gente trabalhar a nossa mente, trabalhar o nosso cérebro, trabalhar nossas habilidades, nossos sentimentos, nossos comportamentos. Um é um caminho longo e curto e outro é um caminho curto e longo. Como assim longo e curto, curto e longo? Então vou contar para vocês uma pequena história. Antigamente você não tinha GPS, Waze. Para viajar, como é que você fazia? Pegava uma estrada, chegava no encruzilhamento, se você não tinha um mapa, você perguntava Fulano, como é que eu chego em tal lugar? E uma pessoa uma vez fez uma viagem até Jerusalém. E ele estava se aproximando, ele já viu as muralhas de longe. Ele chega numa encruzilhada e ele pergunta para um menininho que estava sentado ali como é que eu faço para chegar em Jerusalém. Ele falou, olha, esse é o caminho curto e longo, e esse é o caminho longo e curto. Ele então falou, bom, curto e longo, longo e curto, vamos pelo curto, curto e longo. Ele pegou o caminho curto e longo, andou um pouco, andou, andou. De repente ele chegou, tinha uma baita de uma muralha. Ele falou, como é que eu entro? Não conseguia entrar, não tinha portas, teria que escalar. Pegou e voltou para trás, chegou na encruzilhada, ainda estava o menininho. Ele falou, escuta, você falou que esse caminho é curto e longo? Ele falou, sim, eu falei que é curto, curto e longo. Esse aqui é longo e curto. E o homem então pegou o caminho longo, andou, 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 mas quando chegou no final tinha uma porta desse tamanho aberta para ele entrar. Então nós vamos estudar o Tânia, tá? Vamos estudar primeiramente como funciona esse caminho curto para a gente trabalhar a nossa mente. Perfeito? Então, bom, para eu explicar isso para vocês, eu vou fazer o uso um pouquinho de ciência. Eu não sou um cientista, eu li um pouquinho sobre esse assunto, eu estudei, foi uma coisa que muito me interessou, mas é algo que a gente vai usar para entender melhor um pouquinho a Torá, por isso que eu vou trazer isso para vocês. Antigamente, a ciência achava que o cérebro era estático e que o cérebro era formado até os 17 anos. Uma vez que o cérebro foi formado, você não vai conseguir mais desenvolvê-lo. Se até os 17 anos você se aplicou nos estudos, na escola, e seu cérebro se tornou um cérebro que acostumou a estudar, um cérebro desenvolvido para o raciocínio lógico, você vai ser inteligente para o resto da vida. E se você, na escola, não se aplicou, seu cérebro ficou atrofiado, para o resto da vida você vai ser um burro. Desculpa a palavra. Assim acreditavam antigamente. Acreditavam que uma pessoa que não aprendeu a tocar um instrumento musical até os 40 anos, nunca mais aprenderia. Que o cérebro é estático. Bom, podemos até dar uma comparação com aquilo que está escrito na Torá. A Torá fala que Adam etzassadeh, que o homem é uma árvore de um campo. Uma árvore de um campo, quando você planta e ela começa a nascer, no primeiro momento, o galho dela, o tronco dela é muito frágil. Ele se curva às vezes. Se você coloca uma estaca, ele vai crescer depois direito, reto. Porém, depois que aquela árvore, ela ficou adulta e o tronco caule ficou bem grosso, você não consegue mais endireitar ela. Ela vai para a vida inteira ficar assim, torta. Vai crescer torta. Bom, é verdade que os primeiros anos são muito importantes. E eles moldam a personalidade da criança, moldam a personalidade da pessoa, que vai crescer assim. Porém, nós temos uma boa notícia para você. O cérebro, ele não é estático. O cérebro, ele pode ser moldado também, depois da infância. Existe um ramo da ciência chamado neuroplasticidade, que ela descreve o seguinte. Ela fala que seu cérebro, ele é plástico. Seu cérebro, ele pode se moldar e remoldar naquilo que você quiser. Funciona mais ou menos assim. Nós temos cerca de 100 bilhões de células no cérebro, chamados de neurônios. Esses neurônios, eles se comunicam entre si através de processos químicos chamados sinapses. Essas sinapses, elas transmitem informação, transmitem energia de um neurônio para o outro. Então, o que acontece quando você, por exemplo, brigou com a esposa? O marido brigou com a mulher. Isso faz com que ele tenha um processo cerebral em algum momento, algum neurônio ligado à raiva. E aquele neurônio começa a ser exercitado. O cérebro é um músculo. Você pode ser uma pessoa muito forte. Se você não for na academia treinar, você vai ser sempre fraco. Se você treinar os seus músculos, eles vão se desenvolver. A mesma coisa é o cérebro. Se você briga muito com sua esposa, cada vez mais você vai abrindo aquela trilha da raiva, do ódio, do desgosto. Da mesma forma, se você treina muito o seu cérebro para ser alegre, você vai abrindo um caminho para a felicidade aqui. O cérebro funciona como se fosse uma trilha. Digamos, você alugou um sítio para passar um mês de férias, sair da cidade do estresse. Você chega no sítio e você vê que lá embaixo da colina tem um riacho, uma pequena cachoeira. Você fala, puxa, ótimo, eu adoro cachoeira para relaxar. E você começa a frequentar aquela cachoeira três vezes por dia, de manhã, de tarde e ao anoitecer. Quando você chegou no sítio, não tinha uma trilha para você chegar na cachoeira. E você pisava realmente em cima da grama, em cima do mato, em cima dos espinhos abrolhos. Você ia. Mas depois de uma semana subindo e descendo três vezes por dia, se criou uma trilha ali. Depois de duas semanas, talvez já tenha terra abatida. Depois de um mês que você ia e voltava três vezes por dia, aquilo se tornou quase uma estrada. A mesma coisa acontece com o nosso cérebro, gente. Quando você exercita muito um comportamento, aquilo abre um canal. Abre uma trilha. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez fizeram um teste com taxistas. Taxistas que tinham mais de três anos de profissão. Fizeram um teste molecular com algum aparelho que existe hoje em dia. E detectaram que em todos os taxistas que têm mais de três anos de profissão, uma área responsável no cérebro pelo espaço geográfico é mais desenvolvida. Um taxista, na sua profissão, ele precisa saber melhor os caminhos, quando tem trânsito, caminhos alternativos, localização geográfica. Então, depois de três anos trabalhando, eles desenvolveram essa parte do cérebro responsável pelo espaço geográfico. A mesma coisa aconteceu com pianistas. Fizeram um teste, pegaram algumas pessoas, alguns jovens, e começaram a estudar piano. E esses jovens tocaram piano, por algum tempo, duas horas por dia. Depois desse período, onde esses jovens treinaram duas vezes por dia essa coordenação motora fina, fizeram um exame, outra vez, esse mesmo teste na cabeça deles, e perceberam que realmente essa área do cérebro responsável por essa coordenação motora fina, mais específica dos dedos, piano, estava mais desenvolvida. O interessante é que pegaram outro grupo de jovens, e eles começaram a treinar o piano, porém, no ar, sem tocar no piano, o mesmo tempo, duas horas por dia, e depois desse período de tempo, fizeram o mesmo teste molecular na cabeça desses jovens, e encontraram e descobriram que realmente a cabeça desses jovens estava tão desenvolvida contra a daqueles que realmente tocaram o piano. Então a gente vê que nós podemos exercitar nosso cérebro, exercitar o músculo do cérebro, e ele vai criar trilhas também. Você pega, por exemplo, um levantador de voleibol. Ele precisa colocar justamente a bola a 10 centímetros da rede naquele ponto exatamente para o cortador fazer o ataque. No início é difícil, mas depois de muito tempo ele vai conseguir de qualquer lugar da quadra colocar ali. É questão de treino. Você consegue treinar os seus comportamentos. É igual você dirigir um carro. Talvez na primeira vez que você sentou na frente de um volante, quando foi a sua primeira aula prática da autoescola, talvez o carro morria toda hora. Você colocava a primeira marcha, acelerava, tirava o pé do pedal, do pedal e o carro morria. É, morria. Hoje em dia, depois de alguns anos que você dirige, você nem pensa, é automático, porque seu cérebro ficou condicionado a isso. É como se fosse a história da trilha. Você anda várias vezes por dia, você abre trilhas no seu cérebro. Bom, interessante é que a gente tem o oposto também. Se um ano você não for mais naquele sítio, você voltar para a cidade. E nas outras férias, você alugar aquele sítio de novo para passar mais um mês lá de férias. Você chega lá, quando você for procurar a trilha, você não vai achar nenhuma trilha. Porque faz 11 meses que você não usa, 12 meses que você não usou aquela trilha. O que aconteceu com ela? A mata comeu ela. Da mesma maneira, se você ficar muito, muito tempo sem treinar o voleibol, o levantador, se o pianista ele ficar muitos anos sem treinar o Beethoven ou o Bach dele, depois de muitos anos ele vai ter que aquecer os dedos novamente. Ele não vai ter a mesma habilidade que ele tinha quando ele treinava o tempo inteiro, não é mesmo? Por quê? Porque a trilha do cérebro fechou. A trilha do cérebro ela se... ficou destreinada. Então, isso é muito interessante, porque nós podemos, a partir daí, treinar nossos comportamentos. Será que nós podemos treinar também nossa personalidade? Será que nós podemos treinar nossas emoções? Treinar nosso comportamento cerebral? Então, a resposta é que sim. Nós podemos treinar também os nossos comportamentos, nossa personalidade, gente. Nós vamos entender algumas técnicas, como a gente pode fazer para treinar hábitos positivos no cérebro e tentar diminuir esses hábitos negativos no cérebro. Uma pessoa, por exemplo, para vencer na vida, um dos ingredientes muito importantes é ela ser uma pessoa positiva e alegre. Positivismo é uma coisa que você pode trabalhar a alegria também. Thomas Edison, que mencionamos na primeira aula, ele, apesar de ter chamado pelo seu professor de burro e de que ele nunca ia inventar nada, ele conseguiu, apesar de tudo, trabalhar o positivismo no seu cérebro e ser uma pessoa vencedora. Talvez tem pessoas que já nascem com uma certa propensão a isso. Um professor, ele pode ver nas crianças pequenas de sua classe isso bem nítido. Existem crianças que sempre estão rindo, agradecendo e dificilmente reclamam de alguma coisa. Existem crianças que elas estão sempre de cara zangada e chorando. Pessoas nascem com certos tipos de propensão, é verdade, mas nós podemos facilmente trabalhar isso. Uma pessoa, ela consegue trabalhar sua insegurança, seu medo. Uma pessoa muito estressada, ela consegue trabalhar seus sentimentos impulsivos e se tornar uma pessoa um pouquinho mais calma. Uma pessoa que ela é um pouco depressiva e melancólica, ela pode trabalhar também esse seu sentimento e se tornar uma pessoa um pouquinho mais alegre, mais expansiva. Uma pessoa muito mesquinha consegue trabalhar isso e se tornar um pouquinho mais caridosa. Uma pessoa preguiçosa consegue trabalhar para ser uma pessoa com mais vitalidade. E assim por diante, a lista é grande. E tudo isso está nas nossas mãos de um caminho curto. Bom, primeiro, o que a ciência fala sobre isso? Como é que a ciência ensina a gente a trabalhar? Então vamos lá. Assim como você repetindo muitas vezes os seus movimentos com os dedos para tocar o piano, você acaba incorporando aquilo. Ou seja, é o treino diário, é o treino constante que faz com que você incorpore automaticamente na sua mente aqueles movimentos. O treino dirigindo constantemente acaba incorporando em você tudo isso. ou o treino no caso do taxista que acaba também trazendo para ele uma habilidade maior. Da mesma forma, quando falamos de assuntos comportamentais, de personalidade, se aplica também o treino. A pessoa, de acordo com a ciência neuroplasticidade, ela deve treinar várias vezes aquele sentimento que ele quer trabalhar. Então a primeira coisa que ele deve fazer, ele deve criar para si algum mantra ou alguma frase principalmente positiva. Por exemplo, uma pessoa que ela é muito medrosa, insegura. Ela começa sempre negócios novos e volta para trás. Ela nunca consegue terminar um trabalho porque no meio do caminho ela volta para trás. Ela sente medo, ela se sente insegura. Ela deve procurar alguma frase incutir na cabeça dela dizendo que ela é boa, que ela consegue, que ela é capaz. Ela pode fazer uma frase, uma musiquinha, um mantra e o tempo inteiro quando ela está no banho, quando ela está no trânsito, quando ela está dormindo, quando ela vai dormir, quando ela acorda, ela fala para si que ela pode. Ela fala de várias formas que ela é capaz, que ela consegue, que ela não desiste, que ela é teimosa e que ela não tem medo de desafios, que ela é segura. e através disso ela consegue treinar aquele lado do cérebro que leva ela a ter segurança. Ela deve imaginar, por exemplo, situações que ela vai se tornar uma pessoa vencedora. Ela deve se imaginar que ela começou um negócio e que apesar dos obstáculos que vieram, ela consegue ultrapassar. Isso em hebraico se chama dimayon mudrah, é um raciocínio, é uma imaginação direcionada, uma imaginação organizada. Uma professora que ela tem dificuldades de se impor na classe, ela deve se imaginar antes de entrar na classe por alguns minutos, pode ser também na noite anterior, pode ser em algum outro momento, ela imagina e ela volta aquele pensamento várias vezes que ela vai entrar na classe, que as crianças vão levantar e cumprimentá-la, que as crianças vão perguntar educadamente, que as crianças elas vão ficar atentas à aula e ela imagina aquele cenário na cabeça dela quando ela entra, apesar de que vai vir talvez alguns aviãozinhos do fundo da sala, ela ignora aquilo e ela continua dando aula, ela fala para si própria que minha classe é boa, que eu sou boa professora e assim ela consegue melhorar o seu comportamento de insegurança, por exemplo, ela consegue vencer na vida. isso tudo está explicado nos livros de neuroplasticidade, alguns livros de psicologia, o interessado pode buscar e com certeza vai encontrar muita coisa boa. eles fazem, inclusive, eles dão mais algumas orientações como, por exemplo, essas frases elas têm que ser positivas, por exemplo, a pessoa não deve falhar, a pessoa não deve falar, eu não tenho medo, eu não sou insegura, porque o cérebro não sabe o que que é um negativo, ele não é inseguro, então o que que ele é? a pessoa deve falar de forma positiva, eu sou segura, eu sou corajosa, o cérebro sabe o que que é uma pessoa de coragem, o que que é segurança, ele não sabe o negativo, então essas frases que ela cria e deve repetir o tempo inteiro para entrar na cabeça são frases positivas, elas devem ser criadas de uma forma positiva. Bom, outra vez, eu não vim aqui ensinar neuroplasticidade não é meu ramo, eu só estou compartilhando alguma informação que eu obtive pesquisando um ramo que me interessou no passado, mas o que eu venho apresentar para vocês aqui na verdade é a proposta da Raceduto. É verdade que na Raceduto também existe isso, você deve repetir aquilo que você estudou, você deve sempre ter em mente repetir e reestudar e treinar a fé em hebraico emuná vem da palavra emuno, treino, você treina a fé, você treina o amor a Deus, você treina o temor a Deus, você treina a confiança em Deus, isso tudo é verdade, isso tudo é o caminho, é o início, mas isso tudo ainda é o caminho curto, curto e longo, você vai, vai, você vai conseguir, mas você vai se deparar depois com uma grande muralha. Para eu tentar explicar para vocês, eu vou contar uma história, tinha há 450 anos atrás aproximadamente um grande rabino na Europa chamado de Rabi Jonathan Eipschitz, Rabi Jonathan Eipschitz, ele vira e mexe, era convidado pelo governante daquela região para ele debater com o clero, sempre o bispo ou um padre vinham questionando e esse governante chamava Jonathan Eipschitz para debater com os padres. certa vez ele foi convocado pelo governante, o governante estava com o padre, o padre afirmava que é possível a gente mudar a natureza das pessoas, a natureza dos seres criados, podemos mudar a natureza das pessoas. E Jonathan Eipschitz falou, ok, tudo bem, você consegue me provar isso? O padre falou, claro que eu consigo provar, eu preciso de uns seis meses e eu vou fazer com que o meu gato ele vira um garçom, ele vai servir champanhe numa festa fina. O Jonathan Eipschitz falou, ok, tudo bem. Cada um foi para o seu lado e o padre começou a destrar aquele gato. Primeiro ensinou o gato a andar em duas patas. Depois que o gato sabia andar com duas patas, ele ensinou o gato a carregar uma bandeja com uma mão. Depois que ele percebeu que o gato já estava com bastante equilíbrio, ele colocou dois copos de champanhe em cima da bandeja. No primeiro momento ele colou, depois ele tirou e o gato de repente depois de meio ano aprendeu a servir champanhe numa bandeja com dois pés. O padre colocou uma vestimenta de garçom no gato e mandou chamar o rabino. Foram chamar o rabino. O rabino ele estava no meio dos seus estudos e falou, ok, o padre está chamando para ver o gato dele. Ele pegou, se levantou e nesse meio tempo pulou um rato no meio da sua caixa de tabaco. Ele fechou o rato, foi até a festa e ele viu o gato de repente saiu servindo champanhe para uma mesa ou para outra. O rabino viu e falou, interessante, ele abriu a caixinha de tabaco para preparar um cigarro para ele. Quando ele abre a caixa de tabaco sai um rato pulando de lá quando o rato pula o gato vê aquilo ele larga a bandeja os copos de cristais em cima dos convidados sai correndo atrás do rato e viu que você pode talvez adestrar um gato mas transformar a natureza dele dessa maneira é muito difícil. Então assim, essa maneira curta que nós estamos falando é uma maneira da gente dominar nossos pensamentos é uma maneira da gente focalizar os pensamentos em algum lugar treinar isso repetidamente e realmente funciona funciona a todo momento que você está treinando porque depois que você acabou de treinar a trilha vai ser fechada igual a floresta transamazônica transamazônica construíram ela depois de um tempo tinham trechos que não eram usados quase a floresta engoliu está a mesma coisa aqui existe esse método é um método que a gente pode treinar e vai conseguir um certo tipo de sucesso nós vamos explicar na aula que vem de acordo com o raciduto como é que a gente treina o nosso pensamento como é que a gente controla o nosso pensamento para a gente desenvolver certas personalidades dentro do nosso corpo do nosso ser você treina a sua alma animal para que ela se torne um pouquinho refinada ela pare de te atormentar o tempo inteiro com medo insegurança ciúmes inveja gula preguiça ganância luxúria raiva e assim por diante então fiquem ligados gente na semana que vem se Deus quiser vamos na aula que vem aprender um pouquinho mais sobre como controlar o pensamento tá bom um abraço e até lá tchau 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 Amém.